Qual o segredo para usar formas altas e fazer aquele bolo lindo que eu não consigo? Maria, não consigo estar usando formas altas. Sempre vejo as pessoas fazendo os bolos lindos, ficam lindos, e o meu não fica. O meu sempre fica feio, a massa fica escura, fica embatumada. Por que isso acontece? Por que eu não faço igual eu vejo no YouTube? Peguei a receita certinho, mas o meu não dá certo, não fica igual o da mulher lá da internet. Então, isso tem acontecido com você? Gente, o segredo da assadeira alta, o tipo de massa que você vai utilizar nele, eu já adianto desde agora. Gostou desse vídeo? Direto ao ponto? Não esqueça de deixar seu like, seu comentário para mim sobre esse tema. Deixa aqui também abaixo, se você quiser sugestões para novos vídeos, para que eu grave dicas para você, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, e me siga nas outras redes sociais, que vai estar sempre por aqui, por baixo, na descrição do vídeo. Não me conhece? Meu nome é Maria da Guia, tá? Eu sou especialista em bolos amanteigados, padronizados, com zero desperdício, e também sou especialista em alfajores gourmet argentino, criadora do método SDB, para facilitar a vida das alunas, fazendo com que elas se encaminhem dentro do curso da forma correta, sem ficar fazendo todas as receitas ao mesmo tempo, tá? Então eu criei um método para direcionar as alunas, começo, meio e fim, tudo direitinho. Fim não tem, se você não quiser, nunca vai ter, sempre vai ter uma novidade, tá? Então eu criei um método que é espetacular, eu amo estar transmitindo esse conhecimento para que a galera trabalhe com mais responsabilidade, sabendo que caminho que tomar sem ter prejuízo. Porque a gente trabalha para ter lucro, não é para ter prejuízo. Se você está tendo prejuízo, só errando uma coisa atrás da outra, significa que você não investiu em curso, ou se você investiu, não investiu, não encontrou a pessoa certa para ser sua mentora. Se você quiser que eu seja sua mentora, terei o maior prazer em te direcionar em relação a bolos e também a alfajor, tá? Se quiser tirar dúvidas sobre isso, meu contato de WhatsApp está na descrição desse vídeo, e que esse WhatsApp é exclusivo para tirar dúvidas a respeito de bolo, tá? Se eu demorar um pouquinho, não se preocupe que eu vou responder assim que for possível, tá certo? Agora vamos para o tema desse vídeo. Tem muita gente que quer ter um resultado, mas ele não observou que tem algumas pequenas diferenças entre uma massa e outra massa. quantas massas de bolo existe hoje? Você é capaz de descrever a quantidade de receitas que hoje tem disponível aqui no YouTube para as confeiteiras? Eu não seria capaz de dizer isso para você. Mas se a gente quer simplificar, a gente pode dividir em três categorias. A manteigada, pão de ló e massa base de óleo, que pode ser estifão, pode ser outras categorias. Mas assim, para simplificar, porque existe uma quantidade tão absurda de variação que eu seria incapaz de dizer para você a quantidade que existe porque são infinitas. Mas as amanteigadas são aquelas que levam manteiga ou margarina, tá? Normalmente são massas que são mais densas, mais pesadas e mais saborosas, ok? Exigindo aí uma técnica diferente para o seu preparo, o seu cozimento. Já a massa pão de ló e a massa base de óleo, ela é uma massa mais leve, com menos trigo. Principalmente a pão de ló, que tem menos trigo do que todas as outras receitas. Então, se eu tenho uma massa muito que é espumosa, né? Que o que predomina são os ovos e pouca farinha de trigo, eu vou ter um cozimento mais rápido. Então, nesse caso, eu consigo estar usando uma assadeira mais alta e fazendo aquele bolo até o topo ali lindão, certo? Não tenho o mesmo sabor da massa amanteigada, né? Porque a ausência da manteiga faz diferença. Mas eu vou ter um bolo alto bacana, beleza? Mas o que eu não posso querer? Eu não posso querer ter o sabor de uma massa amanteigada, usando uma técnica de assar de uma vez só, com assadeira alta, e eu quero que fique do mesmo jeito daquela outra, que é pão de ló, que tem só um pouquinho de farinha de trigo, se eu comparo essa quantidade com a amanteigada. Então, assim, eu não posso querer um resultado de uma massa em outra receita diferente. Então, eu preciso respeitar os ingredientes. Gente, a culinária, no geral, ela é uma relação de respeito, de amor aos ingredientes. Eu tenho que respeitar os ingredientes e o modo de preparo para que eu obtenha o resultado que eu preciso. O resultado que eu desejo. Então, o segredo de eu assar esse bolão alto é eu usar uma massa mais leve, certo? Agora, se eu quero uma massa amanteigada, eu quero usar uma assadeira alta. Por exemplo, uma aro 15. Eu pego uma aro 15, eu quero que ela fique com 10 de altura, eu quero que essa massa fique linda, fique clarinha, fique úmida. Eu não vou conseguir. Ou eu escolho a maciez, a umidade, o sabor dessa massa, usando a técnica correta, que é dividir essa massa em porções menores para poder assar cada disco de massa separado, eu obter a umidade e toda a textura e toda a cor que eu quero e tudo mais. Eu estou falando aqui, gente, de massa de bolo de festa, ok? Massa de bolo de festa. Não estou falando de caseirinho, não. Então, decorou? Então, assim, caseirinho, ele tem um difusor de calor no meio, né, normalmente. Ou, então, eu faço em pequenas porções, né, essas assadeiras que são descartáveis, tipo de bolo inglês, pequena, tá? Então, eu preciso estar entendendo o que eu estou fazendo para poder obter aquele resultado desejado. Então, se eu quero uma massa alta, eu vou escolher uma receita leve, tá? Então, quer uma massa de 10 de altura, faça um pão de ló. Faça uma massa com óleo, que tenha pouca farinha de trigo, certo? Menos peso, mais leveza, para você conseguir assar ela em menos tempo. Se você quer o mesmo resultado com uma massa manteigada, dificilmente você vai conseguir, tá? Então, é bem possível que você coloque sua receita a perder. Sua massa fica escura, pesada, e aí você vai dizer, nossa, massa manteigada não presta, Maria. É dura, eu já testei. Não é, gente. Massa manteigada é muito delicada, se quebra fácil. Então, você tem que ter a técnica certa para poder estar montando o seu bolo, senão você quebra os seus discos de massa. O que você não está fazendo é usando a técnica correta. Você não pode, ah, eu estou acostumada a fazer pão de ló, ou você quer migrar para a massa manteigada, porque eu te disse que a massa manteigada é maravilhosa, aí eu ouvi Maria dizer que a massa manteigada é sensacional, aí eu quero provar. Aí você um belo dia vai fazer, só que você esquece que a técnica é diferente, e você, ou então você, ah, isso é bobagem. É bolo, é bolo. E aí você vai perder os seus ingredientes e vai ficar chateado colocando a culpa na massa manteigada, que é a rainha de todas as massas, a mais saborosa de todas. Como eu sempre comparo, um pão com manteiga quentinho é delicioso, um pão purinho nunca vai ter o mesmo sabor. Então, uma massa manteigada é a mesma coisa, gente. Um bolo com manteiga, com leite, com ingredientes bons, ele nunca vai ser a mesma coisa de, o mesmo sabor de uma massa pão de ló. Um bolo manteigado você tira do fogo, você está com vontade de comer, de garrar uma garrafa de café, cortar um pedaço e comer. A galera, as crianças, eu estou esperando o tampinho, você acertar ali para poder comer o tampinho do bolo. Já a massa pão de ló, quem é que vai comer massa pão de ló pura? Não tem sabor. O que dá sabor é a calda leitosa e o recheio que você coloca. Então, para cada tipo de massa, use a técnica certa, tá? Então, bolos altos pode ser feito apenas com receitas mais leves. Não esqueça disso, se você quer trabalhar fazendo ação no bolo de uma vez só, tá? Fica a dica. Massa manteigada, como é que faz? Divide em três porções antes de assar, tá certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça, não saia sem deixar seu like, que eu estou te vendo daqui, tá? E deixa comentário aqui para mim, sugerindo novos temas, que eu vou adorar gravar para você assim que eu tiver um tempinho. Até o próximo vídeo.